2 de novembro de 2017, essa aqui é a isca onde estavam as jatais, eu transferi elas para a caixa, elas estão lá fazendo o tubinho de entrada já, e daí essa isca aqui eu fechei de novo ela, eu remontei, ela está toda picotada ali dentro para poder tirar o ninho e o mel, e já armei de novo aqui, vamos ver se captura alguma coisa, porque ficou bem cheirosa, aqui embaixo, são algumas iscas que eu coloquei, mas essa aqui é o enxame das drorianas, está bem movimentado, não dá para enxergar aí não, está ruim né, se eu consigo melhorar aqui, acho que eu vou ter que dar a volta, aqui está pegando bem, ah mas aqui dá para ver, então aqui é o enxame da drorianas, elas estão bem fortes, já fizeram até aquela, a gente fala vigia né, ou a segunda entrada ali ó, aqui embaixo, fizeram um caninho, tem bastante abelha saindo e entrando já com pole, e aquilo que as pessoas falam que a Meringuaçu gosta muito de abortar as iscas e tal né, ou quer ter que aguardar a confirmação, essa aqui são outras isca que eu coloquei, aquela outra droriana aqui de cima que eu achei que tinha capturado né, elas estavam naquela ali que eu mostrei agora, que agora estão definitivamente pelo jeito, e aqui tinha outra isca, e essa aqui, eu fui olhar hoje, outro dia tinham abelhas aqui, mas hoje está sem nada ó, nenhum movimento, tinham pelotinhas de própolis aqui na entrada, também as abelhas recolheram tudo, então eu acho que essa aqui elas abortaram a enxameação, a enxameação, provavelmente era, elas procuram locais assim, mais de um local né, pra enxamear, e aí resolveram enxamear naquela de baixo, e essa aqui saíram fora, mas já sabem que tem local aqui então, talvez se for uma próxima enxameação né, talvez se for uma próxima enxameação né, uma outra princesa, talvez elas vêm pra cá, porque elas já conhecem aqui, mas hoje não tem nada de abelha aqui dentro mais, a pena, achei que eu ia capturar dois enxames de hidroriano, mas ficou um só, mas está ótimo, e que nem eu mostrei a isca lá embaixo né, da jatai que eu transferi, era aquela jatai que eu tinha recolhido semana passada e tinha colocado aqui, já transferi pra essa caixinha, olha ali ó, já estão fazendo o canudo, antes não tinha nada, o canudinho só tinha botado um pedacinho de cera, faz nem duas horas, pra elas reconhecerem a entrada, apesar que estando no mesmo lugar, nem cera precisa, mas enfim, facilitou um pouquinho né, e elas já estão aí ó, já estão fechando o canudinho, tinha já reserva de mel dentro um pouquinho, o ninho estava bem grande, não consegui filmar porque é complicado ficar filmando e fazendo a transferência né, e aqui está acontecendo assim ó, aqui as guardas da jatai estão ficando nesse enxame de mandaçaia também, e volta e meia elas se grudam ali ó, elas se agarram na asa da mandaçaia, e não solta, ó aqui no chão tem outra ó, na verdade tem duas aqui no chão, uma aqui e outra aqui ó, então vou ter que ver alguma forma de evitar que elas fiquem brigando, vou botar uma divisória aqui no meio entre as duas caixas, é isso aí, valeu! Tchau, tchau!